Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. As festas juninas estão chegando e nada como fazer comidas e bolos típicos da época para enfeitar a nossa mesa. Então nós vamos fazer hoje um caseirinho de fubá e cupcakes também de fubá. Nós vamos decorá-los com chantilly de milho verde para completar aí a nossa mesa junina. Então vamos para a receita. Então em primeiro lugar nós vamos colocar os ovos Nós vamos colocar o óleo Vamos colocar o leite de coco Vamos colocar um pouco de sal, uma pitadinha de sal E vamos colocar o milho Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. A receita é completinha E vamos bater por três minutinhos Pronto, batemos três minutinhos Agora nós vamos acrescentar o açúcar Vamos acrescentar o fubá E vamos bater mais dois minutinhos Bom, já bateu aqui Os dois minutinhos Olha Olha a consistência que fica Está dando ver para ver daí Ó Vendo E agora aqui mesmo no liquidificador Nós vamos colocar o fermento E dá só uma misturadinha E dá só uma misturadinha Tá pronto, ó A massa do nosso cupcake Bom, então está aqui agora Bom, então está aqui agora as nossas forminhas Certo Eu estou com duas forminhas forneáveis Essas são sem tampa Mas você pode comprar com tampa Tá E Ficam maravilhosas essas forminhas E aqui Eu tenho uma forma Certo De cupcake Já coloquei as forminhas de papel Próprias para cupcake E eu vou mostrar para vocês agora um detalhe Sempre eu coloco Essa forma Embaixo Para quê? Olha Preste atenção Eu coloco aqui Estão vendo aí, né Por quê? Para o nosso cupcake Como é muito pequenininho Quando ele assa Em contato Com Uma superfície muito quente Ele vai Muitas vezes a gente sai Com o cupcake Sempre sai pegadinho lá No fundinho da forma E dessa maneira Colocando Outra vasilha embaixo Certo? Não vai acontecer isso Beleza? Então vamos logo botar aqui Essas duas Bom Estamos aqui agora Já coloquei todos E vamos levar ao forno Aproximadamente Trinta minutos Vai depender aí Do seu forno Ok? E daqui a pouco Voltamos Oi gente Aqui nossos Bolinhos caseiros Os caseirinhos aqui Ó Super fofinho Ó E aqui os nossos cupcakes Também super macios Vamos lá Agora nós vamos Rechear Os nossos cupcakes Aqui ó Eu vou fazer Um corte Uma cruz Tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui Sim Vamos lá Ó E aqui No nosso bolinho Também Nós vamos fazer Alguns x Aqui ó E agora Com A goiabada Tá aqui Com o bico próprio Pra recheio Nós vamos Injetar Injetar E Rechear Aqui ó No meio Aperta Vamos começar agora A bater o nosso chantilly Aqui eu estou trabalhando Com o chantipack Da Puratos Aqui em Recife Você encontra Nas lojas Padeirão São duas lojas Zona Norte Zona Sul Entra lá No site Que vocês vão Ficar por dentro De todas as novidades Que a loja tem Ok? E também Eles tem Delivery É só ligar E fazer o pedido Que eles entregam Na tua casa Ok? Então vamos agora Vamos começar o nosso chantilly Aqui eu tenho 300 ml Ou 300 gramas De Chantilly E vou acrescentar E vou acrescentar Aqui Pó para sorvete Sabor milho verde Eu tenho 40 gramas Aqui Vou juntar logo aqui Eu estou usando Esse aqui Mas você pode usar O pó para sorvete Que você tiver aí Na sua região Sem problemas Também pode fazer De outro sabor Ok? Velocidade mínima E depois A gente Aumenta um pouquinho Bom Estamos no ponto Ó Aqui Eu estou usando O M da Wilton Ok? Então você faz aí Como você Desejar E esse chantilly Ele aguenta Ficar fora Da geladeira Tá? E agora Os nossos cupcakes Ó Podemos fazer Ao contrário Também Aqui Subindo Aqui estão Os nossos cupcakes E os nossos caseirinhos De milho verde Com goiabada Ok? Fubá com goiabada Com chantilly De milho verde Para o seu São João Tchau 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 Tchau